Galera, a nova DLC de Hearts of Iron 4, Lullar Resistance, saiu e eu tive acesso antecipado ao jogo, a Paradox me concedeu isso, já joguei bastante, já fiz muita coisa aqui E hoje eu quero falar sobre as agências de espionagem para vocês que deram outra profundidade, um outro nível de jogatina aqui, então vamos começar galera Galera, como vocês sabem eu sou o Waka, eu jogo Hearts of Iron 4 desde a saída, a Paradox sempre me dá as keys com acesso antecipado, eu tenho acesso ao jogo antes dele sair para vocês Eu já estou fazendo uma campanha maravilhosa jogando com o Reich alemão, depois eu vou até mostrar o resultado aqui para vocês da minha campanha Mas eu vou deixar o link aqui na descrição se você quer conferir a campanha inteira e como que eu aprendi, como que as coisas funcionavam, como que eu fui aprendendo E hoje eu vou dar uma compilada para vocês em como que a espionagem funciona, a nova DLC como vocês sabem, trouxeram várias mudanças, muitas mudanças mesmo Mas hoje eu vou me concentrar apenas na parte de espionagem, além disso eu pretendo fazer uma série de tutoriais do Hearts of Iron 4 Cobrindo desde as partes mais básicas até as partes mais avançadas, já que tem muita gente me pedindo isso Então fiquem ligados aí no canal, já deixa aquele like aqui no vídeo se você gostou Já vai aí, se inscreve e ativa o sininho para você ficar por dentro de todo o conteúdo de Hearts of Iron 4 que eu pretendo trazer aqui para vocês Galera, então vamos lá No Lá Resistência, como vocês sabem, a agência de espionagem foi adicionada ao jogo, além disso esses maravilhosos botões aqui que são lindos E se nós clicarmos aqui agora, nós abrimos a agência, tá? Nós abrimos as opções de agência No início do jogo, vocês podem reparar aqui que eu acabei de começar uma jogatina com o Reich alemão Nós não temos nada, a agência não está construída, você tem que construir agência e para isso você tem que dedicar 5 das suas fábricas civis por 30 dias para construir Até aqui, até aqui não tem nada de muito mirabolante, mas faz muito sentido as fábricas, você gastar fábricas civis Você tem que disponibilizar ela por 30 dias para criar agência Então, plus para o paradoxo aqui, de novo, cara, a equipe de Hearts of Iron 4 tem que ensinar a equipe de Europa Universidades 4, de verdade Porque o que eles estão fazendo com o Hearts of Iron 4 é maravilhoso, dando novas profundidades Tentando mudar algumas mecânicas, tentando tornar o jogo mais difícil, mais desafiador E eles estão fazendo um trabalho maravilhoso, de verdade, tá? Se vocês não sabem do que eu estou falando, as últimas atualizações do Europa Universidades 4 tem me deixado bem triste Eu fiz vídeos falando sobre isso, sobre a nova atualização, sobre o que mudou e as minhas opiniões Vou deixar o link aqui na descrição também, se você quiser dar uma olhada nas minhas opiniões de Europa Universidades 4 Então é isso, galera A primeira coisa é, você tem que criar agência, senão você não faz nada, tá? Uma vez que você crie essas agências, pessoal, tá? Que você crie sua agência de espionais, sua agência de inteligência Na hora de criar é bem legal, porque você pode colocar o logo dela, escolher o nome da agência e tudo mais, tá? Você tem acesso às evoluções E basicamente, e aqui os desenvolvedores deixaram muito claro Que como o Hearts of Iron 4 é um jogo um pouco mais simplificado em relação ao Hearts of Iron 3 E você não tem moeda, você não tem dinheiro dentro do jogo E o mais próximo disso são fábricas civis Eles cobram, vamos dizer assim, cobram fábricas civis pra você fazer upgrades na sua agência de inteligência, tá? Ao invés de dinheiro, ao invés de investir dinheiro Não sei se vocês conseguem entender isso Então existem diversos upgrades que você pode fazer nas suas agências, tá? Por exemplo, departamento de formulário que te permite te dar mais um nível de criptografia E poder de decifração, etc, etc, yada, 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 tá? Então tem diversos tipos de upgrades O que mudou, galera? O que isso quer dizer? Galera, sem agência de inteligência, você não tem acesso a diversas coisas que eram simplificadas anteriormente Por exemplo, dependendo do seu nível de inteligência e do nível de criptografia da outra nação Ou do seu nível de desconhecimento da outra nação Você não consegue nem começar a dizer quantos exércitos ou quantas fábricas aquela nação tem, tá? Olha só, nessa jogatina aqui, nessa minha jogatina aqui de Heike Alemão Uma das coisas que eu não fiz foi espionar o Japão, tá? Mas se eu clicar aqui no Japão E agora isso aqui tudo mudou, né? Eu não tenho... Bom, eu aumentei um pouquinho minha certeza Eu acho que eu andei espionando ele sim, galera Mas enfim Quando eu venho em registro de inteligência, tá? Aqui eu tenho minha força de inteligência em cada um dos setores do Japão Por exemplo, nas informações civis Eu tenho 31% de inteligência em cima dele Então eu tenho mais ou menos 51% de certeza do que ele tem lá dentro Por exemplo, de 56 a 68 fábricas civis 55 a 70 fábricas militares, etc, etc, etc Essa era uma informação que você não tinha antes E além disso, você vê o que ele tá comprando O que ele tá consumindo aqui de recursos de cada nação, certo? Você pode planejar atacar uma nação ferindo os suppliers dele Por exemplo, se um cara tá comprando borracha de uma outra nação Você ataca a nação que ele tá comprando borracha Controla a borracha e não vende pra esse cara Então agora você tem essa possibilidade Porque você vê de quem tá comprando de quem Através da sua agência de informação, de inteligência, tá? Além disso, você tem as informações militares, informações navais, etc Por exemplo, aqui com o Japão Eu tenho 32% de inteligência com o Japão, tá? Na parte naval Então eu tenho uma noção de que ele tem entre 256 a 365 navios, tá? No total Então é isso, galera Agora, contra nações onde a minha inteligência é bem maior, tá? Onde a minha inteligência é bem maior Eu sei predizer, por exemplo, quantos exércitos ele tem Aqui a minha inteligência não é exatamente maior Eu acho que eu não evoluí tanto assim um exército, tá? E pra você conseguir aumentar essa inteligência Pra você espalhar uma rede de inteligência nas outras nações Você agora tem as opções de utilizarem os espiões, tá? Esses espiões, pra você conseguir eles Quando você cria sua agência, você ganha um Depois de 5 evoluções, você ganha mais um E tem alguns eventos, algumas coisas que você pode continuar fazendo Pra ir ganhando mais espiões Você pode fazer uma jogatina, galera Toda baseada em espionagem E é divertidíssimo Porque ele te dá diversas opções Diversas possibilidades dentro do jogo Por exemplo, eu poderia pegar um desses espiões meus E começar a construir uma rede de inteligência aqui na Suécia Pra que eu comece a conseguir informações sobre a Suécia Por exemplo, eu não tenho informação nenhuma sobre a parte militar dela, tá? Mas, se eu quiser conseguir, eu posso começar a construir essa rede aqui Aquele cara vai espalhando a rede, vai coletando informações e tudo mais E nós vamos conseguindo tirar essas informações E saber como que a Suécia tá, tá? Além disso, galera, além disso E aqui que o jogo brilha, tá? Aqui o jogo brilha demais Agora, nas opções da agência Você tem o que nós chamamos de Operações, tá? Pra você fazer operações Você tem que construir uma rede De espionagem em uma nação E dependendo do seu nível de espionagem naquela nação Você começa a habilitar as operações Deixa eu construir aqui e mostrar pra vocês rapidinho, galera Um segundo Pessoal, olha só Essa minha agente aqui, ó A Sofia Ela está espalhando uma rede de espionagem aqui dentro do UK, tá? Do United Kingdom E eu já tenho 60% de força de espionagem dentro da nação Então, isso, esse 60% me possibilita diversas ações Por exemplo, infiltrar na administração civil Pra que eu saiba mais coisas do que tá acontecendo na administração civil dentro do UK Fazer informações falsas Eu posso fingir pra UK Que eu tenho mais exército do que eles acham que eu tenho Que eu tenho mais fábricas do que eles acham que eu tenho Então, eu consigo fazer isso também, tá? E eu consigo capturar cifras, galera Isso aqui Isso aqui é onde muda completamente o jogo, tá? Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Além disso, esses outros dois agentes Eles estão começando a construir uma rede de espionagem aqui em Paris Então, eles vão começar a espalhar essa rede aqui dentro, tá, galera? Agora, olha só O que eu quero dizer com cifras, tá, galera? Você tem as operações que você consegue fazer Por exemplo, essa operação aqui, ela tá Ela tá ativa, não sei porquê, não deveria Deixa eu recuar ela E deixa eu recuar essa aqui Só pra eu mostrar pra vocês Vamos supor que eu decidi fazer informações fábricas com o UK Então, a primeira coisa que eu vou fazer é clicar na operação, tá? Pra escolher quais agentes eu vou colocar nessa operação Dependendo da operação precisa de dois agentes Dependendo da operação precisa de um Dependendo da operação precisa de três O número de agentes necessários está aqui E a força da sua rede de espionagem está aqui, tá? 35% e dois agentes, por exemplo Isso pra infiltrar na administração civil Informações falsas Aqui, armas falsas, eu preciso de 40% e dois, tá? Então, eu escolho quais agentes eu quero colocar Cada agente pode ter um trench Ele pode evoluir de nível também, tá, galera? Quanto mais você usa ele Quanto mais você coloca ele em operações Ele vai evoluindo Então, você escolhe qual que é o melhor Baseado nos strengths dele Tem alguns que são melhores pra algumas coisas Outros são melhores pra outras Outros não são legais Os agentes, eles podem ter dupla nacionalidade, tá? Então, eles podem falar a língua do lugar Se eles falarem, é melhor Ele tem bônus pra trabalhar dentro daquele lugar, tá? Então, eu posso poder escolher, por exemplo, esses dois Começar a preparar isso aqui O que significa essa preparação? Significa que ele vai estar coletando Esse aqui, ele só precisa de fábricas civis, né? Eu preciso que essas fábricas Trabalhem 3 dias Aliás, por 30 dias Elas vão trabalhar Pra conseguir fabricar fábricas Fabricar armas falsas, tá? Então, nesse caso aqui Eu preciso de fábricas Algumas outras coisas Eu preciso, por exemplo Por exemplo, captura de cifra Pra ir lá e tentar pegar uma cifra deles Pra eu usar isso Nos meus combates e tudo mais Eu preciso de 500 armas de infantaria E 100 armas de suporte E assim vai, galera, tá? Cada tipo de ação Cada tipo de operação Precisa de alguma coisa E cada tipo de operação Te dá alguma vantagem Por exemplo Armas falsas Você vai conseguir Algumas unidades falsas Como eu contei pra vocês As unidades, elas não podem conquistar Elas não podem guerrear Em nada do tipo Mas a alternação Vai ficar com mais medo de você Mas, por exemplo Pra capturar a cifra Isso vai me dar 10% Na decifração contra UK E aqui tá a coisa OP dentro do jogo O que é decifração? Decifração é uma das operações Que a sua agência de inteligência pode fazer Então eu posso começar a decifrar A comunicação de UK Vamos dizer assim Se vocês se lembram lá Na segunda guerra A guerra até foi ganha E várias pessoas foram salvas Por causa de uma mensagem Que foi decodificada Do Hitler Pra alguém agora Que eu não me lembro exatamente E eles tinham que usar isso Eles não poderiam usar isso o tempo todo Eles tinham que escolher como usar isso Porque senão os alemães iam lá E trocavam toda a codificação deles Então tinha isso dentro lá Eu posso clicar aqui E quando eu clico aqui Quando isso aqui atinge 100% Ou seja Eu preciso passar 200 dias Tentando decodificar As mensagens aqui de UK Quando isso aqui atinge 100% Eu ganho aqueles bônus ali 5% da detecção de aéreos Eficiência em missões de interceptação Bônus de cifra civil decifrada Bônus de cifra militar decifrada Eada, eada, eada Quando eu faço isso Clico aqui Eu vou ter todos aqueles bônus Além disso galera Se eu revelo Essa cifra decodificada Para todo mundo Vamos dizer assim Eu vou espalhar para todos os meus agentes Para todo o meu exército Qual é a cifra e tal Para eles agirem conforme com isso Por 30 dias Porque isso seria mais ou menos O tempo que UK teria para trocar novamente Toda a cifra dele Por 30 dias eu vou ter 15% a menos na penulidade de invasão 50% a mais de planejamento contra essa nação Eu vou ter 15% de bônus de defesa contra o país 50% de velocidade de preparação da invasão Bônus de avanço contra o país de 15% Bônus da cifra civil decifrada 50% etc 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 Então galera Isso aqui é muito 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 forte É muito forte E tem como você ficar melhor em decifrar coisas E tem como você ficar melhor em codificar as suas coisas Olha só galera Aqui Nas evoluções Eu posso ir no departamento de criptologia E melhorar o meu poder de decifração Como melhorar o meu poder de criptologia Então as duas coisas podem acontecer E além disso E além disso Eu posso usar meus agentes Para dominar Para dificultar Que as redes de espionagem em outras nações Sejam feitas Na minha nação Eu poderia usar Esse cara aqui por exemplo E colocar ele aqui Para fazer contra inteligência Na minha nação Então isso aqui vai dificultar Com que as outras nações Consigam fazer inteligência aqui Ainda mais galera Ainda vai além Pode ser que eu capture algum agente Tentando espalhar uma rede de espiões Uma rede de inteligência Uma vez que eu capture ele Eu tenho alguns bônus Para fazer diversas operações Contra a nação dele Então é um jogo de espionagem Agora ele mudou completamente Ele ficou bem mais legal Ele ficou bem mais profundo Existem algumas coisas Que você só faz através dos agentes agora Olha só Hoje em dia A Espanha aqui por exemplo Ela é democrática Eu não posso mais influenciar nações Para que elas mudem O alinhamento delas Por exemplo Eu não posso vir aqui Nos Estados Unidos E simplesmente Escolher que eu vou mudar O alinhamento dele Isso não existe mais Para fazer isso Você tem que usar um agente Existe uma opção Aqui Exatamente Aqui Pressão diplomática Não é pressão diplomática É propaganda É isso aqui Eu tenho que usar meu agente agora Para conseguir espalhar Por exemplo O fascismo O que eu quero contar para vocês É guerra civis Mudança de ideologia E tudo mais Você faz a partir dos agentes Eu não estou achando a opção aqui Mas eu juro para vocês Que é a partir dos agentes Que você faz isso Além disso A Paradox Se implementou E aumentou E aprofundou ainda mais Esse sistema Colocando um sistema De resistência Então agora As rebeliões Não é simplesmente Você pegar um monte de unidade Colocar em cima da província E é isso E aquela rebelião Ali vai diminuir Não galera Agora mudou completamente Você tem um sistema De rebeliões Você tem um sistema De complacência Essas coisas se complementam Rebelião A vontade deles Se rebelarem Não gostarem da sua ocupação A complacência É a complacência deles Eles aceitaram A sua ocupação E quanto maior A sua rebelião Pior Porque você vai sofrer Strikes Você vai sofrer Danos Na sua mão de obra No seu manpower E outras coisas ruins E você pode usar Os espiões Para tentar A sua inteligência Para tentar Exatamente Diminuir Essas rebeliões É uma das formas De contratar De contra-atacar As rebeliões Existem algumas outras formas Que eu provavelmente Vou abordar Elas Em outro vídeo Falando sobre outros guias Mas é isso galera Aqui está a base Para vocês jogarem Se você tem qualquer dúvida Deixem nos comentários Vai ser um prazer Poder responder vocês De repente Eu posso abordar Mais tópicos Sobre espionagem Em outros vídeos Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa aquele like Muito obrigado Por ter me assistido Espero vê-lo em breve Aquele abração do Ak Até o próximo episódio Tchau 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 Tchau